Olá pessoal, tudo bem? Sou o Clopinho, Estúdio Ribeirão. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês que em uma semana conseguimos chegar a quase 3 mil seguidores no nosso Instagram, Instagram do grupo do Estúdio Ribeirão. Onde Arthur, meu filho, está tomando conta e vai expor as nossas mercadorias, a nossa geneta para que vocês possam ter acesso em todo o Brasil. Valeu! Aí a frangalhada, ó. Coisa linda aí, ó. Se Deus quiser, os futuros campeões. Coisa linda aí, ó. 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 Obrigado.